RAPAÉL GANIS Fazendo mais de um mês Que eu não sei o que ganhar Mas uns carinhos seus O que será que me aconteceu Pra você agir assim? A gente não anda no coração O jogo do amor Quem decide é a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ama E tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular Não tem uma mensagem Ou mande uma mensagem Ou mande uma mensagem